Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Este vídeo é sempre chegar aos 7500 likes, é a nossa marca, vocês têm sido fantásticos. Há vídeos de Overwatch com 8000 e 10000 likes, mano, um grande grande obrigado a todos. Por isso, já sabem, continuam a chegar aos 7500 likes para continuarmos com 3 casos por vídeo. Não se esqueçam também de comentar, que é muito importante a vossa opinião em termos de cheaters e não cheaters. E se quiserem que eu passei a escola, já sabem pessoal, G2A, está sempre o link na descrição e o código para que as pessoas nos contas. Já um grande obrigado a todos e vamos lá ver se temos aqui um cheater ou não. Ora bem, aqui o nosso da Suspa, está 0-1-1, estão a perder 1-0. Nada de mais, ainda ao início, por isso, vamos lá ver. Ele aqui irá a correr agora. Vai apanhá-los por trás. Aqui a falhar muitos tiros, o que já se nota que não tem um aimbot. Com aimbot ele teria dado ledshot na boa. Matou o colega dele. Em vez de ter matado o inimigo, ok. Nada de mais, plantaram uma boa, vai de Mc10, era melhor ir de scout aí. Epa. Aqui foi um pouco apontar para o gajo do bombsite. Mas, é um bocado provável também que ele estivesse lá, por isso, tudo bem. Eles agora darem force by. Ou seja, precisamente ganhar esta ronda, caso eu percam um bom rect de dinheiro, bem dizer. Por isso, vamos lá ver. Está tudo a irá, tudo a irá. É a rachar long, todos long, será? Exatamente. 5 long, nossa senhora. 5 long. Ok. Ele aqui está a ir muito a confiança com a faca. Eu normalmente quando vejo isso acho que é cheio. Não está a checar nenhum spot, não checou à esquerda. Ok, nada de mais. Nada de mais, mais uma vez. Eles sabem que ele está aqui. Aqui fez um pouco pre-fire. Está-me a parecer que ele tem um alec. Pelo menos para agora, pelos pre-fires que ele está a dar e as confianças com que ele vai, e os sitios que ele aponta, parece um pouco o alec, mas vamos ver mais. Ficou aqui um Daug, a avançar à confiança, mais uma vez. Vou recuar agora. Bomba está aí, B. Deixa eu ver se ele vai bazar. Vai, e com o knife na mão. Pronto, vocês também já sabem que a bomba está a ver, provavelmente já estão mais descansadinhos. Ok, está um carro e um aqui. Não pareceu dar cana aquilo, ele está a apontar mesmo para ali para o gajo. Oh, ele seguiu o gajo, praticamente. E mesmo assim é mau. Eu acho que ele tem um alec, só que é muito mau, mano. Pelo menos é o que me dá a querer. Ele seguiu o gajo, quando estava aqui nas portas do B. Lá em cima apontou no window. Muito estranho este gajo. Vou apontar sempre direito para eles. Vou apontar sempre direito para eles. Não checo aqui à direita. Pre-fire. Possivelmente tem um alec, com a certeza. Quero ver ainda mais, mas... Tem, tem. Nota-se que tem. Pelo menos para já. Descansar. Descansar. Mas é um gajo com o alec que mesmo assim joga mal. Descansar. 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 Já encontramos mais um com um alec. É o que eu digo. Desde haver cada vez menos cheaters, cada vez há mais. E o que é certo é que toda a gente se queixa dos cheaters, mas não fazem nada disso para ajudar. Eu tento trazer aqui o overwatch, para ajudar a limpar pelo menos meia dúzia deles. Tenho recebido o R de recompensas de XP. Por causa de dar bons reports. Por isso é sinal que estou a fazer um trabalho bacano. Agora é assim Se vocês tanto se queixam Vocês prontos No geral O pessoal tanto se queixa Dos cheaters Façam overwatch Qual é a dificuldade? Perdem uma meia horita Limpam logo Três gajos Três gajos logo Se tiverem os três a cheitar Não é? Eu acho que era uma cena Que toda a gente Devia fazer na comunidade de CS Não custa nada De vez em quando Fazer um overwatch ou outro Não custa nada Eu por semana Faço para o quê? Para uns 20 Faço alguns quando estou a gravar E outros quando não estou a gravar Também faço Normalmente Às vezes estou aqui Olha vamos fazer um overwatch Por semana faço para aí uns 20 Ou seja Desses 20 Normalmente metade é sempre cheater Por isso limpa-se logo uns 10 cheaters Agora imaginem se 100 pessoas Fizessem isso Todas as semanas E 100 é um número pequeno Até conseguimos muito mais Se muita gente fizesse overwatch Isto era muito melhor Estou-vos a falar sério Ele tem um alec Só que ele não tem aim nenhuma O gajo tem um alec Mas não tem aim nenhuma Olha, 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 olha Está aqui deu para ver Aqui deu para ver Aqui deu para ver Simplesmente Cá na máxima E não assim está a perder E o gajo já vai dar lint Vai lint mesmo Vai, vai, vai Um tunnel low Não é o último T-spawn agora Praticamente Lá vai ele atrás dele Reparem como ele vai atrás dele Direitinho ao caminho Está aqui um CT a cobrir Nossa, mano Chegou ali e apontou para ali Começar só Oh, meu Deus Cá, ele sem querer Dar Gendekana, mano Qual era a probabilidade De ele chegar ali E apontar para o cantinho E mesmo naquele preciso momento Estava lá o gajo, não é? Skill Ok, está tudo a ir ver 3B, 2 T-spawn A bomba está no T-spawn Bomba a ir ver agora A bomba está no T-spawn из- É Nem assim É Nem 상 É Mal É mau, é péssimo Um está a túnel, ah um está a fake-up O último está a fake-up Ele aqui a tentar disfarçar um kit Ah pá, não vale a pena Não vale a pena disfarçar-se, de certeza que ele tem o Alec Dime-me a bolsa sincera opinião, mas acho que dê várias vezes para ver que ele tinha o Alec Mas por favor, desde os pré-fires dele quando tinha a P90 Já sabia Apontar para os gajos pela parede, principalmente naquela situação Não vê aquela apontar para o gajo na parede E depois quando vai para as... na window E depois quando vai para as portas, segue o gajo pelas caixas Praticamente, o gajo ia para a esquerda e o gajo vinha para a direita Ou vinha para a direita E... esta última quase que ele foi picar o último dia O T-Spawn mal chega lá a ponta Porque já sabia que estava lá o gajo, bang Se agitam, pelo menos tentem não ser tão maus, não é? É que o gajo até era badalento Agora é assim É menos um É menos um Mas pronto, vocês não esqueçam de comentar aí Caso um o que é que acharam E eu vou dar um cortezinho Quando voltarem o segundo overwatch já volto, ok pessoal? Até já Olá mano, estamos aqui então para o segundo overwatch Vamos a ver se vamos apanhar aqui outro... Será? Aquele ali primeiro, pá, acho que era simples Tem um Alec Ah não tem Tiago Tem um Alec Tenho quase certeza que tem um Alec Não, tinha um Alec, de certeza Agora este segundo, vamos lá ver Mapa D2 outra vez? Não, essa nuke Mirage Overpass Mirage Ok, nosso TSSP é de 6-5 A perder 2-5 Aqui no Mirage Vamos lá ver Aqui com a sua AUG Flashback Estão 2 gays Palace A bomba a IB a AUD Um no meio e um underground Smoke Burn Um em rampa já agora Bom tiro, mas foi um bocado esquisito eu ter olhado logo para ali Mas vamos ver mais Foi um bocado esquisito sempre olhar para aqui e de repente olha para ali quando o terrorista nem fez barulho Mas pronto Aqui vai ser a Miss Peak Deu um bocadinho de pre-fire também mas era um bocado provável por isso não posso dizer nada quadratic Então Obrigada Só Mah Um 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 Deus me li mano, isto não melhora. Isto não melhora, mano. Nossa senhora. Isto mesmo ficar melhor fica cada vez mais cheaters, é? 2B1.5 e 2 Palace. Palace com a bomba. Ok, nada de mais aqui. A bomba agora a recuar. Palace morreu, olha. Nada de mais, foi rápido. Vamos pôr um connector. Nada de mais, ele entrou e ainda demorou a apontar e tudo. Não sei, está um bocadinho estranho este aqui, mas, 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 mas. Preciso ver mais Nada mais, aqui ele viu o gajo aí para lá, por isso Olha, aqui ele não viu, aqui ele não viu Aqui ele não viu Aqui ele não viu Tem um alec Tem um alec, ele não tinha maneira de ter visto o gajo Não tinha maneira nenhuma de ter visto o gajo a passar Nem o ouviu Já deu para ouvir que ele tem aqui um à direita Mas ele como está com um alec nem liga para os fones, né? Mesmo ali As rampas e as tools Não mire O gajo com as rampas e as também Foi picado, ok Não sei se ele cedeu ou não Foi um bocado estranho Não apareceu ali porque está ali onde a W Ele vai sempre para aquele spot E agora não foi porque estava nas rampas da W Ele sabe que era picado Vou lhe dar report Manos Vou lhe dar report Este gajo é fino Este gajo é fino Ele vai sempre para ali Para o Tetris Não Para a Sanduíche Vai sempre ali Para a Sanduíche E agora não foi Porque tinha Um da W Que era o Lamb Ah mano És fino És fino És fino Mas vais bombar No que te vais foder Aí manos Este gajo me tem uma raiva Agora vou lhe dar mesmo Para o Alec Deu mesmo para ver bem O gajo está sempre Para ali Prefire O gajo ia sempre para ali Mas como estava ali Um lado a lupir nas rampas Estão a ver E ali a morrer Quase de certeza Não foi Mas sabes muito Sabes muito Mano Sabes muito Não é fim Não é Mais um Alexinho Eu não me acredito Manos Eu não me acredito Isto agora é sempre É sempre 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 cais a chitar Está tudo a ir ver Oh Ele agora nem fica Agora rusha Olha-me este cipo Do caralho Desculpem lá A expressão Mas fogo O gajo nunca rushou Ficou sempre ali Agora de repente rushou Adivinhou Que eles estavam todos a ir ver Reparem nisto Curtam nisto Pistolinha Agora mudou Porque sabe que está aqui um Aqui já vai devagarinho Já sabe que está aqui um dentro Agora vai de força outra vez Pois Já era previsível Aia mano Dá menos cana Olha ele lá À espera do gajo Olha ele lá À espera do gajo Olha Ai Jesus Deu pena mesmo Deu pena Deu pena Deu pena este gajo Mesmo assim é mau Mesmo assim é mau Morra Isso Nossa Que vergonha Mano Tinha vergonha De usar cheats E ser assim Aliás Já tinha vergonha De usar cheats Não há rush Sabes como está aí ninguém Pois Aí está Caralho Parece que adivinhei Que ele ia fazer isso É meu mexito Fogo Mais um Mais um para a lista Não é Está a bomba a meio Olhem que ele há bocado Foi B direto Agora não vai Agora vai picar ao meio Que engraçado Né Que engraçado Vem-me direitinho Mano Este time Espera a play Isto é cada vez mais cheats Não sei Estou a falar sério Sei este é um jogo Altamente Mas é cada vez mais cheats Tira a pica de jogar Tira um bocado a pica de jogar O último gajo está na kitchen Vai ser picado agora Ou não Matou Está aí CT Não vai window Com mim pode acabar já Vou ver botes Os gays têm um Alex Sem ponta de dúvida O Alex O Alex vinha a rolar Ali mesmo bacana Está um palace Ele agora vai ficar aqui À espera Querem ver Eia mano Nossa Este gays dá muito bacana Olhem que agora Que está um palace Ele fica aqui à espera Nas outras rondas Não ficou Pois Nas outras rondas Não ficaste Mas agora sabias Que estava aí um palace Não é Mas fino Estou dizendo tu gays Não é Ainda continua aqui à espera Porque ele sabe que está no palace O gays podia até dar a rotate O tempo que ele já está ali Mas não Não Ele vai esperar Ou melhor Até o vai picar Ele sabia Ele sabia Que ele estava lá Não era difícil Olha aqui um no window Na kitchen O sítio matou Mas ele já estava também A apontar para ele Por isso Olha Que anda saco Que anda saco Não tentes disfarçar A sério Nem tentes Nem tentes Não vale a pena Ó É ignorar completamente O muro Ignorou completamente o muro Que é o sítio mais provável Onde alguém podia estar E foi direitinho aos gays Mais uma vez Nossa Isto aqui é muito bom Ele tem uma percepção de jogo Nossa senhora 257 Exatamente Vai ser das poucas vezes Que vai jogar mais Prontos Mais um Mais um Eles são mais que as mães É o que eu tenho a dizer É cheaters everywhere Bah manos Esqueço de descobrir aí Caso 2 Deixem a vossa abrião O que é que vocês acharam Para mim Mais um Alexito Espero que vocês tenham gostado Até já Vou só dar um corte E já Quando voltar ao terceiro Já volto Até já Parla lá manos Aqui pode ser o Overwatch Vamos lá ver se temos aqui Outro cheater Ou não Espero bem que não Não é porque já apanhámos dois cheaters Mas um era muito bom ser outro Já temos dois O Alacrinos O Alacrinos Espero bem que Que este também não se Que este seja um Para ser banido Olha poderia checar um bocadinho mais rápido Esse Obrowatch deve ser gigante O Obrowatch mesmo tipo Big, booty, 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 這個... Lá. Rá la mano, vamos aqui 3º e último Over, Over the Watch. Ori, vamo, sigue. Ok, vamo lá, balk Olha, no cachezinho 2-1, o jogo ainda no inicio e aqui o nosso da suspect 1-2, nada de mais, por isso vamos lá investigar aqui a situation. E vai ele entrar no meio, está ali o CT no cimento, ele não tem maneira de saber que o CT está ali, ele nem sequer olha para lá, por isso vamos ver, o CT está lá acampado, por isso para já o Alec parece que não tem, senão ele teria virado-se para trás e matado. Por isso aqui, não pareceu nada o Alec, né. A M-Bot também não parece ter, que ele tantos tiros que mandou e nenhum headshot deu. Bom tiro aqui. Uh, bom, bem jogado mesmo, teve um bocado de sorte também, mas foi bem jogado, o último está a meia. Foi muito bem jogado. Ui, já vi o último, já vi o último. Vai ser complicado. O gajo está a 11, o outro está a 100. Os gajo tem boas reações. 35 segundos. 35 segundos. Ele ouvi-o assaltar, pensa que ele está ali. Só um tiro. Deu para ouvir ele assaltar e andar um bocadinho, parece, por isso acho que ele conseguia saber qual é que estava ali. Mas não sei, só mesmo este último tiro é que eu podia ter desconfiado um pouco, mas... Vamos ver mais. Os dois. Rush meia. Ok, acabou por morrer, matou dois e meteram a ronda! Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos botar a drop no A. Eu tenho um aqui nas ventes, mas está embaixo e tenho um no A. Um minuto. Será que ele faz outra vez Clutch? Não é bocado, é bocado que foi jogando a Clutch. Ele já ouviu a porta a abrir, ele vai pensar que vai estar lá dentro, se calhar. Deu para ouvir a porta a abrir e o gajo a mexer-se. Já mandou-me um flash, ele sabe que está ali. Ele tinha mandado flash, digamos que se mostrou. Aqui eu chequei a meio de nada. Agora apareceu-me muito o Olecker, porque ele não tinha maneira de saber onde o CT estava. Ele não ouviu e ele foi picá-lo direitinho. Por isso apareceu-me mesmo muito o Olecker. Deixa eu ver se ele faz mais alguma jogada assim que der cá na máxima. Aquela ali eu reportava. Porque ele não tinha maneira de saber que o CT estava no meio e ainda para mais ali atrás dos barrigos e ele foi picá-lo direitinho. Aqui um spray, um bocado de caguinha também, não é? Mas... Mandou ali a flash, o que é um bocado random, mandar esta flash aqui, mas... Sai este gajo, vem... O ultimo CT está no CT spot. O que é isso? Um CT, um squad, um MEI e dois B Vai ser lixado para eles entrarem Dei uma flame no squad Boa pique O gaste até picou Ah não sei este gaste sabe das estranhas Eu não sei mesmo Caraca velho não sei o que fazer Dá-me raiva quando eu não sei mano Por um lado parece que sim Por outro não sei Vai bué também direitinho a eles mano Ali aquela cena e agora este aqui no meio Também foi logo picá-lo Aqui aponta logo para o gancho Ah direitinho mano eu vou lhe dar report Ele foi direitinho ao gás outra vez Eu vou lhe dar report mano Eu acho que sim Acho que hoje temos 3 all lakers Este aqui tenta disfarçar mas eu acho que tem Tem quase certeza Tem que dar O meu instinto diz-me para dar Isto está muito mal no CS ultimamente É só cheaters Ultimo CT está à meia Ultimo CT está à meia Sinceramente eu acho que tem Há ali cenas que dão muita cana Ele adivinhado tipo onde é que eles estavam Adivinhar uma vez ou duas é Pode ser sorte Agora adivinhar 3 e 4 Já é demais Acho que sim Acho que sim Acho que está com a lake Vamos fazer isso Vamos fazer isso Não está ninguém bom sai da A Apenas está um gajo ali tipo no meio Consegue ver o A mas não está ninguém bom sai da A Apenas está um gajo ali Apenas está um gajo ali Apenas está um gajo ali Não sei Eu não consigo ter 100% certinho Não sei mesmo Não sei mesmo Não faço ideia Não faço ideia Não é capaz de ter Eu lia sempre às piques Eu vou lhe dar Tem que ser antes que me arrependa Eu acho que sim Eu lia muitas vezes às piques Manos eram muitas predictas que ele tinha Ele não adivinhava demasiadas vezes Por isso olhem comentem Dilem o que é que vocês acharem Espero que vocês tenham gostado Este último lixou-me mesmo a cabeça Fiquem bem pessoal Tomem à meia e meia e fui Tomem à meia e fui